E se o Michael Afton fosse mordido no lugar do CC parte final criado pela Galax Vou deixar esse personagem aqui, se você pôr o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário Eles viram tudo o que aconteceu Minha nossa Foram contar pra eles, eles foram lá pra ver O que tá acontecendo com a Clara? Alguma coisa muito estranha tá acontecendo com ela, gente E o que é que ela tá vendo? E o Michael viu tudo Quem é esse? Ah, é o Michael, só que ele tá com a roupa verde Por isso que eu tava reconhecido ele, meu Deus, ele tá descontando as coisas no Cris Tadinho Minha nossa Desculpa, Evan, eu tava ficando louco E o William também com uma cara de doido O que que esse maluco tá fazendo? Pai, por que você tem uma máscara de coelho amarela e olhos estranhos? Decidi ser como meu querido filho e sobre os olhos Eles são meus olhos naturais Que eu escondi por anos Ok, agora eu tô indo pra escola Eu acho Espero que você possa ficar feliz por enquanto Pois agora a Circus Baby está possuída Eu vou transferir sua alma para a balona Para que você e Alice fiquem juntas Eita, o William transferiu a alma da Clara Ok, como é que eu tô fazendo? Que ele não é o Henry? Ah não, não era não Era amigo dele E aquela ali é a Cassidy, não é? Eu acho Só que o William tá vendo a Alice Meu Deus, William vai ter alguma coisa contra ela Nossa Ai, eles tão indo Deixaram ele preso ali dentro A Puppet Minha nossa Ai, vai abrir não Entrou dentro da sala Na verdade tá do lado de fora do prédio Pra dentro do lixo Mas não era pra ele desligar Se ele é um robô Era pra ele dar Um curto ali, né? Sendo molhado Se é um animatronic? Tá se arrastando E foi pra dentro do lixo Sem sinal Pera, Cassidy Duas semanas depois O aniversário do CC Chegou Ai meu Deus Feliz aniversário Obrigado Será que eles vão pra pizzaria também? Igual acontece na história verdadeira? O Michael O Michael saiu de lá Nossa Que inveja Isso eu pensou Que teve uma quedinha Pelo Mike Eita Pera William viu alguma coisa E saiu correndo Agora Agora eu tô muito melhor Do que você O que é que esse maluco Tá fazendo? O que aconteceu? Ih Eles estão trocando Alguma coisa Eu acho que eles estão Combinando de pegar o Chris Não podemos fazer essa brincadeira De jeito nenhum Não é não Nem se atrevo a tocar no Eva Não serei mais amigo de vocês Ih Ele foi lá mesmo assim Qual é Michael? É apenas uma brincadeira Ele só vai dar um grande beijo No Fred B Eu disse não Mark Eita Meu Deus Ele foi lá mesmo Chamar o Chris Olha Ele se fazendo de bonzinhos Eita Será que eles vão conseguir Levar o Chris? Pera Alice Contou pro Michael O Michael foi lá Pra salvar ele Pera Sua vez Michael O próprio amigo Empurrou o Michael Me Eita Todo mundo no hospital Então Rio Michael Fala Enfermeira O Michael Está em coma Sinto muito pelo que aconteceu Com ele Podemos pelo menos Vê-lo Claro No Precisamos ir A sua mãe A sua mãe está te esperando Não Eu não quero ir Eu não posso Prometi ao Mike Que não vou deixá-lo Querido Vem aqui Você sabe que o Mike Estaria falando Porque você Deu um tempo E durma Ele iria querer que você Fosse para casa Dormir Eita Várias coisas acontecendo Após um mês Michael não sobreviveu E ele foi para um lugar lindo Chamado o céu Que bela lembrança Quando estávamos todos juntos O que é esse? É o Chris? Será? Foi mal pelo atraso E a Liz? Ou Tudo bem Você lembra que Costumava ser mais alto Do que eu Agora sou muito mais alto Do que você Cala a boca Eu ainda tenho dois anos A mais que você Pera É a Liz E o Chris? Não estou entendendo Ah, qual é? Desculpa Você está perdoada Agora é melhor irmos Para a nossa aula Quero dizer Clube Onde está sua máscara? Aqui está Minha linda Máscara É uma Máscara da Chica E ele está com a Máscara do Fox Pelo menos eu acho Pelas cores Gente, acabou E confesso para vocês Que eu não sei Se ali era a Liz E o Chris Porque não faz muito sentido Já que a Liz Ela foi pega Pela CB E eu estou achando E eu estou achando Que ali É como se tivesse Voltado ao passado E é o William E a Clara Jovens Estudando Nossa, o que vocês acham Que é? Comenta aí embaixo Como vocês viram ali O Michael foi mordido No lugar do Chris E ele acabou partindo Também No lugar do Chris Mas não mostrou O que aconteceu Depois E eu fiquei muito curiosa Enfim Vou ver se tem aí Alguma história Que continua Essa parte Para a gente estar assistindo juntos Fechou? Lembrando que a historinha Ela é trazida pela gente Mas é trazida pela Galax E o link do canal dela Vai estar aqui na descrição Abaixo Vamos lá Deixa o apoio de vocês Que é muito importante Deixa o like Se inscrevam Eu vou ficando por aqui Muito obrigada A todos que se tiram E até o próximo vídeo Fui Até o próximo vídeo